A CIDADE NO BRASIL 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 O deputado havia justificado que não houve tempo suficiente para analisar 1.290 emendas Só se pode discutir aquilo que se conhece e só se pode votar aquilo que vem de uma discussão do que você conhece Nós não podíamos estar votando aumento de previdência, aumento de ICMS, a lei das concessões, o fim do TCM e ao mesmo tempo estar olhando 1.290 emendas O deputado João Jaime do DEM defendeu a legalidade da votação do orçamento Segundo o parlamentar, a última emenda foi enviada para a comissão em 18 de novembro, o que garantiria tempo para avaliação O líder do governo, o deputado Evandro Leitão do PDT, falou em tentativa da oposição de obstruir a votação e postergar a tramitação da matéria Todas as emendas estavam disponíveis nas comissões para os parlamentares De meio físico, meio eletrônico, realmente não se tinha essas emendas porque houve um problema no sistema aqui da Assembleia E aí não houve condições, mas em meio físico todas elas estavam disponíveis Mas a lei orçamentária anual para 2017 foi aprovada em plenário Para o próximo ano, o governo prevê orçamento de R$ 25 bilhões 26,96% será para a educação, percentual acima do mínimo exigido constitucionalmente Na saúde, 14,25% para a implantação de novos hospitais e ampliação de serviços Na segurança pública estão previstos investimentos na reforma e modernização nas unidades de polícia Aquisição de viaturas e adequação das instalações Na distribuição do orçamento, a despesa com pessoal e encargos sociais Representa o maior componente do gasto estadual, 41,9% O equivalente a R$ 10,5 bilhões O orçamento ainda prevê R$ 4,1 bilhões para investimentos E diante da crise hídrica, o projeto do Cinturão das Águas e a expansão no abastecimento São prioridades para 2017 Nós pretendemos manter o grande investimento em ações de combate à seca Como poços profundos, adutoras de engate rápido, cisterna de placa, dentre outros investimentos Mas o principal deles é a conclusão do Cinturão das Águas do Ceará Durante a sessão plenária, na manhã desta quarta-feira Os deputados aprovaram a lei complementar que equipara o salário dos defensores públicos ao de juízes A proposta tramitava na Assembleia desde maio deste ano A lei complementar, aprovada pelos deputados nesta quarta-feira Equipara os salários dos defensores aos de juízes Ou seja, R$ 26.195,00 por mês A lei também amplia o acesso popular aos serviços da defensoria pública Por meio de plantões nos fins de semana A presidente da Associação dos Defensores Públicos do Ceará, Sandra Moura de Sá Afirma que a aprovação é motivo de comemoração depois de muita luta da categoria A gente insistentemente luta para ver efetivada a autonomia do órgão E o tratamento isonômico com as demais carreiras do sistema de justiça A defensora pública geral do Ceará, Mariana Lobo Afirma que a categoria conta com o apoio da sociedade E diz que a reivindicação dos defensores é garantida por legislação federal Ela também destaca as conquistas da categoria com a aprovação da matéria Traz uma conquista histórica e muito antiga Efetiva um preceito da Constituição Federal Que dá o mesmo tratamento da defensoria pública às outras instituições O deputado Ferreira Aragão, que também é advogado Foi um dos parlamentares que votaram a favor da matéria Eu acho que os defensores têm razão, a pedida é plausível Está dentro do que foi esperado e combinado E nada mais justo que a gente atender esses pleitos da defensoria pública do Estado do Ceará Em reunião emergencial com a equipe econômica do governo nesta terça-feira O presidente Michel Temer decidiu vetar integralmente o projeto de lei Que autoriza a renegociação da dívida dos estados com a União Que foi aprovado pela Câmara dos Deputados O assunto repercutiu aqui na Assembleia Na avaliação do presidente Michel Temer e dos ministros Henrique Meirelles da Fazenda, Diogo Oliveira do Planejamento E Eliseu Padilha da Casa Civil É que a Câmara descaracterizou o texto Ao retirar contrapartidas de ajuste fiscal pelos estados Essas exigências serão colocadas em um novo texto Que deverá ser enviado ao Congresso A decisão adia a renegociação das dívidas dos estados com a União Que previa o parcelamento dos débitos por 20 anos Prejudicando assim os governos em situação mais crítica Como o do Rio de Janeiro, Minas Gerais e do Rio Grande do Sul De acordo com o deputado Aldir Quimota A Câmara não cumpriu o que foi acordado entre a União e os governadores Houve um acordo inicial do conjunto de governadores Inclusive com a assinatura de uma carta Para que o processo legislativo pudesse se dar de maneira acordada com o Poder Executivo Houve uma descaracterização da matéria E agora, em função dessa descaracterização, o governo federal decide vetar A única boa notícia é que já no início do ano essa matéria pode ser retomada Porque iniciaremos um novo ano legislativo Ao todo, 12 estados estão projetando fechar o próximo ano com rombo nas contas públicas Com a previsão do PIB brasileiro fechar 2017 cada vez menor 1% na estimativa do governo e 0,5% no cálculo do mercado Mesmo os estados que projetam um equilíbrio financeiro no ano que vem Como é o caso do Ceará, precisam fazer os ajustes financeiros O deputado Elmano Freitas ressaltou a situação econômica do estado Felizmente o estado do Ceará hoje tem contas equilibradas Graças ao esforço do governador Camilo De, em virtude de uma crise financeira, ter feito as medidas necessárias E hoje o estado do Ceará é o único estado que vai ter algum debate e reajuste para os servidores É um estado que não parcela salário de seus servidores Que não atrasa pagamento de salário Que pagou o 13º dos seus servidores Graças à responsabilidade fiscal que o governador do PT tem apresentado no seu governo Daqui a pouco, parlamentares estão preocupados com a violência contra homossexuais no país Ceará reduz o número de casos confirmados e de mortes causadas pela venda Força, não beijo! Aplicando-se! 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 E até a permitiu! Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Confira no verso do certificado de avistamento a data e o local para comparecer à seleção. É a oportunidade de aprender novas atividades e se preparar para o futuro. Ministério da Defesa. Governo Federal. O Aedes aegypti ficou ainda mais perigoso. Agora, ele também transmite chikungunya e zika e pode causar a microcefalia. Em 2015, tivemos o segundo maior surto de dengue em 29 anos no Ceará. Mas juntos, nós podemos acabar com esse problema. Evite os focos do mosquito. Faça a sua parte. Ceará Sem Aedes. Uma luta pela vida. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A cada 29 horas, uma pessoa do grupo LGBT é assassinada no Brasil. O assunto foi tema de pronunciamento do deputado Renato Roseno na sessão plenária de hoje. Na tribuna, o deputado Renato Roseno revelou números que ele considera preocupantes. No ano passado, 318 pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais foram assassinadas no Brasil por crimes de ódio. 52% das vítimas eram gays. De acordo com o último balanço do Grupo Gay da Bahia, de janeiro a julho deste ano, foram 173 assassinatos de pessoas do grupo LGBT no país. Isso significa que houve um homicídio a cada 29 horas. O Grupo Gay da Bahia é a mais antiga associação de defesa dos direitos humanos dos homossexuais e, sistematicamente, faz balanço dos crimes homofóbicos. Esse é o problema da ausência de democracia. Você tem, sobretudo, se espraia na sociedade brasileira, uma quebra de respeito a direitos. Como é que se pode combater uma situação como essa? Respeito, educação, educação para a diferença, educação para a diversidade, educação para a pluralidade. A deputada Fernanda Pessoa diz que o governo precisa elaborar políticas públicas para combater o preconceito. Eu acho que realmente está faltando política pública, está faltando, como eu disse, o acompanhamento, a atenção, a acolhida, certo? E a orientação, que todos são iguais. Então, todos têm que ser respeitados. O governador Camilo Santana deve anunciar, ainda nesta semana, mudanças no secretariado. As pastas de segurança pública, esportes e casa civil devem ter novos titulares. As mudanças no secretariado para os dois últimos anos do mandato do governador Camilo Santana devem atingir várias áreas. Embora os nomes não tenham sido ainda divulgados oficialmente, o governo já admite reformulações nas pastas de segurança pública, meio ambiente e casa civil. A Secretaria de Esportes, que era ocupada pelo deputado Jeová Mota, também deve receber um novo titular. O deputado Ferreira Aragão, do PDT, comemorou a substituição do atual secretário de Segurança Pública, Deucita Eixeira. Segundo o parlamentar, o novo titular deve ter uma postura menos estratégica e mais participativa. O secretário que eu tenho fé é aquele secretário que vai para a rua, aquele secretário que sai do gabinete, aquele secretário que anda numa viatura para ver se está tudo funcionando bem, quais são os pontos mais perigosos em Fortaleza, mapear, reforçar esses pontos, espalhar a polícia, fazer rodízio com a polícia para não se acostumar demais com aquele bairro, para não ficar muito popular. Enfim, tem que criar essas alternativas. O deputado Heitor Ferreira, do PSB, ressaltou que o Ceará registrou redução no número de mortes. No entanto, a sensação de insegurança ainda continua no Estado. Obviamente que se trata de um quadro de tanta violência que a gente não percebe. Ela é tão intensa, tão forte, que diminuíram 500 mortes, ou seja, 500 famílias a menos, com o sofrimento da dor, da perda de um familiar. Mas a sensação de insegurança ainda é muito grande. O anúncio oficial dos novos secretários está previsto para esta semana. O deputado Moisés Braz, do PT, avaliou que as alterações no secretariado são apenas ajustes no governo, que tem feito, segundo ele, um trabalho eficiente. Eu acho que é puros ajustes. O secretariado do governador Camilo vem se destacando aí com seus trabalhos, acompanhando todas as demandas, mas o governo deve estar querendo fazer algumas mudanças, talvez alternância, trocar um posto cargo de um para outro. E eu compreendo que é só para ajustar mesmo o governo para os dois últimos anos de mandato do governador Camilo Santana. O Ceará reduziu, em 2016, o número de casos confirmados de dengue e de mortes causadas pela doença. Em março deste ano, a Assembleia Legislativa criou uma frente parlamentar de combate ao Aedes aegypti. Até o dia 3 de dezembro, 95.690 casos de dengue foram notificados no Ceará. Desse número, apenas 38%, o equivalente a 36.320, foram confirmados. Em relação a 2015, a redução foi de 32,4%, ano em que 53.795 casos foram confirmados. Já em relação ao número de óbitos, a diminuição foi ainda maior. Até o dia 3 de dezembro, 27 pessoas que contraíram a doença morreram. Enquanto em 2015, foram 66 óbitos, uma queda de 59%. O coordenador do Comitê Gestor Estadual de Políticas de Enfrentamento a Dengue, Zika e Chikungunya, Caio Cavalcanti, atribui essa redução a um conjunto de fatores que o governo do Estado colocou como prioridade. Entre elas, a criação do Plano Estadual de Enfrentamento ao Mosquito Aedes aegypti, as brigadas nos prédios públicos e a intensificação de visitas domiciliares. Nós tivemos também a atuação do Exército, das Forças Armadas, lideradas pelo Exército, que no início deste ano de 2016 fizeram a atuação em residências em municípios do interior do Estado e aqui em Fortaleza. E a partir de janeiro, o Exército retomará as visitas domiciliares em áreas consideradas mais críticas. Em abril deste ano, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará entrou na luta contra o mosquito Aedes aegypti. Desde então, a Frente Parlamentar intensificou as ações para conter o avanço da Dengue, da Zika e da Chikungunya. O presidente da Frente, deputado Carlos Matos, destacou que os trabalhos foram distribuídos em quatro eixos. O primeiro é o estruturante com foco no saneamento básico, seguido da adoção de boas práticas, além de formação humana e mobilização da sociedade. Nós procuramos dialogar muito com o Governo do Estado, com a Secretaria da Saúde, e vimos aí já três encaminhamentos fortes. Primeiro, universalizar aquelas práticas que vinham sendo feitas naqueles municípios bem-sucedidos. Segundo, o número de visitas, seis visitas que vinham sendo preconizadas pela Secretaria da Saúde, nós fechamos um consenso com especialistas que esse número deve ser pelo menos dez visitas. É preciso atuar no ataque ao mosquito, para inibir a multiplicação do mosquito. E por último, a comunicação, mobilizar a sociedade. A seguir, publicada a medida provisória que permite descontos nos pagamentos à vista. A Prefeitura de Fortaleza anuncia o planejamento para o Réveillon da capital, em um minuto. Que tal se engajar num movimento diferente? A favor dos direitos das crianças e adolescentes. É isso aí, está sendo lançado o movimento Respeitar, Proteger, Garantir. Porque os nossos meninos e meninas, muitas vezes, ainda têm seus direitos violados. Maus tratos, trabalho infantil, acesso a bebidas e drogas, exploração sexual. Isso tem que acabar. Respeitar é um jeito de proteger. Proteger é uma maneira de garantir. E você pode denunciar qualquer tipo de violação pelo Disque 100. Ou baixando o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Eu respeito. Eu protejo. Nós garantimos. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. 2017 está chegando. E Fortaleza vai comemorar em um clima de muita animação. Réveillon 2017. Com Cláudia Leite, Jorge e Matheus. O Rapa, Simone e Simária. E mais, Solteirões do Forró, Forró Real, Luiz Marcelo e Gabriel, Ítalo e Reno, Valdones, Banda Acaiaca, Banda Patrulha e Beto Barbosa. Dia 31, a partir das 18 horas, no aterro da Praia de Iracema. Traga sua família e celebre o Réveillon com muita alegria. Publicada a medida provisória do governo federal que permite a diferenciação de preços nos pagamentos de compras à vista ou parceladas. Veja a repercussão entre consumidores e comerciantes. A medida provisória que permite a diferenciação de preços foi publicada nesta terça-feira. Um dos resultados esperados pelo governo é a redução dos custos do crédito ao consumidor. A partir de agora, os comerciantes podem oferecer descontos para pagamento à vista, por exemplo. Alguns consumidores acreditam que dessa forma vai ser mais fácil negociar. Com o dinheirinho, se tem um desconto de 10%, parece que melhora. Tem que incentivar as compras à vista, até mesmo por conta de dar o desconto e a pessoa não ter que se endividar. Para este gerente de uma rede de lojas de ar-condicionado, a medida é positiva, porque beneficia tanto os clientes como os comerciantes. No entanto, recomenda que os pagamentos à vista não sejam feitos em espécie, por conta da violência das grandes cidades. O grande volume de vendas da gente ainda é realmente no cartão de crédito, não é com o dinheiro. Eu creio que isso vai fomentar o cliente que quer vir realmente com o dinheiro, na expectativa que ele possa realmente conseguir um preço melhor dessa forma. E até um conselho que a gente dá é que tenta evitar de andar com dinheiro em uma cidade perigosa como é a nossa. Então, faz uma transferência bancária que é bem melhor. A medida provisória torna nula qualquer cláusula contratual que proíba ou restringe a diferenciação de preços, o que causou conflitos com os órgãos de defesa do consumidor. Entendemos que a medida se traduz no retrocesso, à medida em que, na habitualidade, praticamente as pessoas, os consumidores, de uma forma geral, já usam a prática de pagamento com o cartão de crédito. Eles teriam praticamente que se adequar às situações anteriores, no passado ou próximo, para que pudessem ter direito ou acesso a essas eventuais ou supostas promoções que estariam sendo prometidas no mercado em função dessa diferenciação de preços. Começou a busca pelo material escolar. Alguns pais já se adiantaram para fugir do reajuste de 2017. Mas os lojistas reclamam que o movimento está menor que nos anos anteriores. Encontramos Andréa com a filha comprando o material escolar numa livraria. Ela disse que, antes, ainda em novembro, fez uma pesquisa de preços nos locais. Após isso, preferiu correr até o estabelecimento para não enfrentar a lotação do mês de janeiro. Eu sempre compro no mês de dezembro, porque o mês de janeiro está muito lotado e acaba ficando um pouco mais caro também. Este ano, a movimentação começou de forma antecipada, logo no início do mês de dezembro. Geralmente, isso acontece após o Natal. Nesse período, o crescimento nas vendas de alguns produtos, como, por exemplo, cadernos, chega a ser de 100%. Geralmente, a gente tem esse movimento no mês de janeiro. Finalzinho, depois do dia 25 de dezembro, começam a aparecer alguns pais, mas o movimento mesmo é janeiro. Mas este ano, desde o dia 10, a gente já percebeu que os pais se anteciparam e estão comprando esse material dos seus filhos agora. Mas o cenário não é tão positivo assim. Alguns estabelecimentos da cidade vêm registrando um fluxo de pessoas até 60% menor neste mês, na comparação com o igual período de anos anteriores. Uma das razões apontadas pelos empresários é a crise econômica do país. A expectativa é que as vendas melhorem no mês seguinte, em janeiro, próximo do início das aulas. Já começou um pouco, mas a gente espera que o próximo mês melhorem. O mais aguardado é o mês de janeiro. Prefeitura de Fortaleza anuncia a operação integrada para o Réveillon da capital, com o efetivo e o esquema de trânsito para a festa. Polícia Civil e Militar, Guarda Municipal, Etufor, Detran, AMC e Regional 2 divulgaram detalhes da operação integrada do Réveillon 2017. 42 policiais civis estarão presentes para fazer um trabalho preventivo e vão contar com o apoio de 758 policiais militares, divididos em cinco áreas ao redor do aterro da Praia de Iracema, com motos e viaturas, das 5 da tarde do próximo dia 31 até as 6 da manhã do dia 1º de janeiro. Esse ano a população vai contar com duas bases móveis para quem precisar fazer boletim de ocorrência. Toda aquela parte da aula marítima de Fortaleza nós vamos estar tendo ou motorizados, em viaturas, ou em motocicletas, ou a cavalo, e a pé no aterro da Praia de Iracema especificamente. 362 guardas municipais também farão a segurança nos terminais de ônibus e na Praia de Iracema. De acordo com a Secretaria de Turismo de Fortaleza, a festa será a segunda maior do país, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro. Para Eric Vasconcelos, o Réveillon é uma oportunidade para alavancar a economia e gerar empregos diretos. É um investimento que a Prefeitura faz através da iniciativa privada que gera emprego e renda através do turismo, injetando diretamente na nossa economia em torno de 600 milhões de reais só no final de semana da virada. A queima de fogos terá 17 minutos. O Departamento de Prevenção e Engenharia de Segurança do Corpo de Bombeiros explicou na coletiva de imprensa que 36 militares com viaturas de combate a incêndios vão estar presentes no local e nas proximidades do aterro. Também fazem parte do plano operacional do evento ações de limpeza urbana, iluminação e ainda ordenamento urbano. A Regional 2 cadastrou 200 ambulantes, além de 15 food trucks. Além dos 1.448 ônibus, vão ser disponibilizados 115 veículos extras com 7 linhas especiais. Além da Etofor, a Autarquia Municipal de Trânsito também divulgou detalhes da Operação Réveillon Fortaleza 2017. A AMC vai disponibilizar mais de 140 agentes. Os bloqueios aqui no aterro da Praia de Iracema iniciam às 5 da tarde e no aterrinho às 14 horas. A orientação é evitar o transporte individual, utilizando caravanas, o transporte público coletivo ou mesmo táxi, já que existe uma demanda por estacionamento. E também aquele tráfego de passagem, que não tem a intenção de um evento, já evitar a partir das 5 horas da tarde. A TV Assembleia entra em férias coletivas e retorna no dia 16 de janeiro. Um feliz ano novo. Que 2017 seja de muita prosperidade. Uma boa noite pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho